No último dia 28 de fevereiro de 2019, lá por volta das 23 horas e 50 minutos, ocorreu um assalto à mão armada, ali na lanchonete, conhecida como lanchonete do Banana, em que foram vítimas o próprio, o seu Alci, o proprietário do estabelecimento, e também três mulheres que ali estavam consumindo no local. De imediato, a equipe da Polícia Militar foi acionada e recolheu ali as primeiras evidências do crime, tentou capturar os investigados, mas não logrou êxito naquele momento, sendo apreendido um veículo, uma arma de fogo e demais apetrechos que estão aqui na Delegacia de Polícia. Pois bem, depois do dia 28, a Delegacia de Polícia começou a investigar melhor esses fatos, a gente colheu algumas câmeras de segurança no local, no estabelecimento, pegamos inúmeros depoimentos, testemunhas, estiveram aqui na Delegacia dando a versão dos fatos, e isso nos ajudou a construir esse quebra-cabeça desse roubo, que foi mediante a utilização de armas de fogo. Pois bem, na data de ontem, no dia 11 de março, a gente cumpriu um mandado de busca e apreensão, em que na casa de um dos investigados foi encontrada uma arma de fogo, que é a arma de fogo utilizada, que foi a arma de fogo utilizada na prática criminosa, e também dois celulares. E com base, então foi dado voz de prisão ali para o investigado, e conduzido para a Delegacia, e esses dois celulares foram submetidos à apreciação das duas vítimas, de duas das três vítimas deste roubo. E elas reconheceram esses celulares como sendo delas, e já foram também entregues a essas vítimas. A outra vítima conseguiu recuperar o celular, que estava próximo ao local onde foi abandonado o veículo. Então, o que a gente tem para passar para a população deste caso? A subtração violenta do dinheiro não foi recuperada. No próprio interrogatório, o investigado fala que esse dinheiro já foi consumido, mas ele relata que, um dos investigados, relata que os dois celulares que foram encontrados na casa dele são oriundos da prática criminosa. Então, e a arma de fogo ele também confessa que estava na prática criminosa, além de uma outra arma que já tinha sido apreendida pela polícia militar, que também foi utilizada na prática criminosa. Então, em sede de conclusão, a gente tem os quatro indivíduos, indivíduos investigados pelo roubo, presos, duas armas que foram utilizadas no crime, que estão apreendidas conosco aqui na delegacia, os dois celulares das duas vítimas que estavam faltando também foram recuperadas aqui pela polícia civil, e hoje, nessa data, a gente já encerra esse inquérito policial dizendo para a população que a gente faz o máximo para que possamos elucidar os crimes no menor tempo possível. Muitas vezes não é possível a gente alcançar esse êxito aí por diversos fatores, mas esse caso em específico, agora, se encontra fechado, foi um crime bastante grave aqui, no nosso entendimento, em que quatro vítimas foram feitas, foram vítimas de roubo no mesmo contexto, e a gente conseguiu aí recuperar os celulares, apreender os indivíduos, e também apreender as armas de fogo utilizadas do crime. Isso também é importante justamente para cessar essa prática criminosa aqui na nossa cidade. Então, a gente fica muito feliz, satisfeito, e dizemos para a população que qualquer informação pode ser passada aqui à polícia civil, todas as informações que a população nos passa, nos repassa, são analisadas, são verificadas, e a gente dá ali o andamento devido a essas informações. Então, mais uma vez, o inquérito nesta data encontra-se encerrado.